Essa é do Sr. Frederico. Sem mole, ele não gosta de fazer fechamento. Ele é o diretor da Arco Sinalização, ele é de São Paulo, né? Ele veio exclusivamente para nos prestigiar. Foi uma parceria que fechamos há praticamente duas semanas, né, Frederico? E a gente vai lançar os produtos da Arco Sinalização aqui no Paraná também, né? Então é toda aquela parte de sinalização, né, para deficiente visual, etc, piso tátil também. Ele não está aqui, mas eu vou citar o nome dele, que é um dos nossos parceiros, foi um dos primeiros. O Rogério Marques, que é diretor executivo da Mosaic Art Design. A Mosaic, na verdade, ela vem de uma linha de produtos voltados para a residência e tal. Só que ele criou um braço chamado Arquitetura Inclusiva nos produtos dele. E ele desenvolveu alguns produtos para a nossa área hoje de atuação. Eu gostaria de agradecer também o Odairo Geraldo, diretoria da Itagrez, pisos e revestimentos, que nós representamos também. A Lília, que não está aqui, diretora da Tecnox, que são a nossa parte de barras de apoio. A Elisabeth, também, diretora industrial da Daúde, pisos especiais e acessórios. E eu gostaria também de agradecer a presença do arquiteto Giordano, ele está aqui na casa, né? Está aqui atrás de mim. O Leandro, ele é um dos responsáveis por um evento que teve, a Mostra Casa e Corporativo Acessíveis, que foi realizada em São Paulo, agora no mês passado, no Shopping D&D. Então, eles estão trabalhando no mesmo conceito da Adaptare, né? Claro que, óbvio, lá em São Paulo e em Brasília, porque ele é de Brasília também. Então, tentando incorporar a arquitetura, toda a questão da acessibilidade, que hoje ela não é muito vista, né? Como um luxo, eu diria, né? É como uma coisa um pouquinho mais industrial e tal. Então, toda essa equipe de arquitetos e tal, está trazendo esse conceito, né? Para que a gente realmente veja que a acessibilidade, ela faz parte de tudo. E que mesmo com a acessibilidade, o ambiente pode ser bonito. Não precisa ser uma coisa feia, um ambiente hospitalar ou coisa do gênero. Pode ser uma coisa charmosa, bonita, tudo isso. Começando por você. Nem vocês são. A gente gostaria também de agradecer, eu acho que ele já foi embora, ao vereador e ao nosso amigo, Felipe Braga Cortes, e toda a sua equipe do comitê, o Josimar, a Caroline, né? Na viabilização de um dos nossos projetos que está em andamento, já se iniciou, né? Que é a calçada 100% acessível aqui do trecho Teixeira Soares, Iguaçu e Silva Jardim, né? Já iniciamos esse projeto e ele já está em fase de implantação. Bom, gostaria também de agradecer a Deus por esse momento, né? Por ter todo mundo aqui com a gente, né? Todos os parceiros, todos os amigos. E... Eu acho que vou chorar, né? Mas não quero ter um projeto. Eu sei que eu estou muito feliz, e assim como a Mirela. E assim, Mirela, a família dela, são pessoas que acreditam no nosso sonho, assim como eu e ela. Então, a gente briga diariamente para mostrar para as pessoas que esse sonho, ele, na verdade, nada mais é do que fazer o bem para as pessoas, que realmente estão dizendo, olha, eu estou aqui. Então, esse é o nosso objetivo, né? Obrigada.